Música E um vereador aqui da casa comemorou o sucesso de uma indicação dele que resultou na chamada Árvore de Luzes, o espetáculo de Natal que levou milhares de pessoas à Lagoa do Taquarau. Show de imagens, luzes e cores projetadas em uma tela de água no meio da Lagoa do Taquarau e ao final a iluminação da Árvore de Natal. Esse espetáculo aconteceu graças à indicação 2307 apresentada em março do ano passado de autoria do vereador Zeziel Silva. A iniciativa pediu a implementação do programa turístico de final de ano com uma árvore gigante natalina com iluminação de LED. O resultado pôde ser conferido em dezembro e o autor conta que a ideia surgiu após ele ver o espetáculo semelhante no Parque Ibirapuera, na capital paulista. O show das águas, jogo de luz, uma coisa assim muito bonita, muito legal. E eu falei vamos. E foi eu, meu filho, meu sobrinho, meu irmão, minha esposa, minha família. Quando chegamos lá, foi uma coisa muito linda. E eu falava para o meu filho, eu vou levar isso para Campinas. A partir daí, o parlamentar se mobilizou junto aos secretários municipais para que sua indicação fosse implementada. Quando eu falei para o Ney e falei também para o Mário Orlando, o Vandão chegou para mim e falou assim, cara, a situação financeiramente está difícil. Mas vamos lutar para que isso aconteça, porque Campinas precisa, Campinas merece. A árvore de Natal tem 23 metros de altura e 15 metros de diâmetro, iluminada por 4 mil lâmpadas LED de alto brilho e foi montada sobre uma balsa no meio da lagoa, ancorada próximo à caravela. As árvores que cercam a lagoa também foram enfeitadas com luzes. Para o Natal de 2016, o vereador está otimista. Você que participou, você que teve esse privilégio de estar ali na lagoa do Itacoarau, você pode ter certeza que o ano de 2016, esse ano, vai ser diferente, vai ser bem melhor. Foi sucesso e você merece.